Música Música Moça bonita, seu corpo cheira ao portão de alcancheira Eu também não sei se é, imagina o desatinho, é um cheiro de café Ou é só cheiro de fé, menino, é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha, goste que ela imagina Eu também não sei se é, imagina o desatinho, é um cheiro de café Ou é só cheiro de fé, ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu peixe pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou por imagina o desatinho, é um cheiro de café Se vejo assassino nos braços de mulher Moça bonita, seu peixe pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou por imagina o desatinho, é um cheiro de café Eu também não sei se é, ou por imagina o desatinho, é um cheiro de café Eu também não sei se é, ou por imagina o desatinho, é um cheiro de café Eu também não sei se é, ou por imagina o desatinho Eu também não sei se é, ou por imagina o desatinho Eu também não sei se é, ou por imagina o desatinho